Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, conta tudo pra nós, qual é a novidade de hoje? Essa questão dos juros, a gente sabe que faz diferença na hora da gente prever o que vai acontecer com a economia brasileira, o ritmo de recuperação e os dados de hoje do setor de serviços, que é o mais importante da economia, divulgados pelo IBGE, estão mais ou menos naquela linha que a gente conversou ontem do comércio. É um segmento que mostra claramente uma perda de fôlego, o setor de serviços cresceu um pouquinho abaixo até do previsto no dado de junho, 0,2% em junho, e assim como o comércio, ficou bem claro que o primeiro trimestre foi bem mais positivo do que o segundo. Então, os números do segundo trimestre já mostram o efeito dos juros altos batendo mais fortemente no poder de compra do brasileiro. Então, a expectativa, olhando inclusive com os dados que a gente conversou ontem do comércio, é que o segundo semestre até pode ter alguma melhora de alguns serviços que estão muito mais ligados à renda do que a crédito, coisas muito caras. Então, por exemplo, a gente vê já nessa pesquisa que teve um aumento de serviços ligados à alimentação. As pessoas podem estar comendo um pouco mais fora, que tem a ver com aquele dado de ontem do comércio, que era o aumento das vendas dos supermercados, por conta da inflação menor de alimentos. Então, daqui para frente, assim como o comércio, serviços, vai ter a recuperação que estiver mais ligada àquela renda, que seja coisa de menor valor ali no salão de beleza, no cabeleireiro e tal. Então, você não vê, por exemplo, nas passagens aéreas, que aí está dentro do grupo de serviços, mas é muito mais caro, a gente vê uma queda grande de vendas de passagens aéreas. Então, é isso, a Negra, a gente vai ter um terceiro trimestre, e esses dados corroboram essa expectativa, que é um terceiro trimestre onde a inflação ajuda, então, essa parte mais básica aí do dia a dia, de coisas mais baratas, elas podem dar uma recuperada. As pessoas vão conseguir, boa parte, pagar dívidas com o programa de Zerrola, mas aquele terceiro trimestre ali perto do zero, como a gente está vendo, meio devagar e tal. E o quarto trimestre é que pode ter um alento um pouco maior, caso a gente tenha uma redução bem forte, que é o esperado aí do endividamento com essa queda de juros. Juliana, o setor de serviços no Brasil, ele vem crescendo em importância dentro do PIB. Então, ele já foi 40% do PIB, já foi 30% do PIB, já foi 50% do PIB, hoje ele é 70% do PIB. Ou seja, o desempenho do setor de serviço interfere cada vez mais no resultado final da economia. Houve um tempo em que você comprava um produto industrial, recebia o produto industrial e você não tinha um serviço atrelado a ele. Hoje, você compra, por exemplo, um carro e a concessionária já te oferece um pacote de serviços. Você compra um celular, que é um produto industrial, e você recebe uma quantidade de serviços envolvido nesse celular que é maior do que o preço do celular. Quando você considera o valor das assinaturas e tudo aquilo que está envolvido. Quando você compra uma empresa, compra um tomógrafo, você tem a manutenção do tomógrafo e você tem a quantidade de serviços ligadas às cobranças de cada tomografia que os pacientes pagam ou o plano paga. Então, o serviço vai crescendo, crescendo, crescendo. Esse número a que você se refere, quando você fala é o PIB do serviço, se ele é 70% da economia, ele é o maior indutor do crescimento. Ou, se não é o indutor do crescimento, ele é cada vez mais a expressão daquilo que vai ser o PIB no final do ano, não? Sabe o que é legal, Henrique, o que você está dizendo? O setor de serviço é o que mais gera emprego também. E o mercado de trabalho está sendo puxado impressionantemente, até a força do mercado de trabalho. Ele está desacelerando, está gerando menos vaga, mas ele está mais resiliente do que se imaginava. E o setor de serviços é o que está puxando o emprego. Então, você vê que estão aparecendo oportunidades, talvez até, como você está trazendo, de novas tecnologias, que vão trazendo outras oportunidades de emprego nessa parte de serviços. E cada vez mais a gente vê isso no mundo também. E uma coisa que é interessante a gente também acompanhar é que serviço, assim como nos Estados Unidos, por exemplo, ele está sendo mais demandado do que se imaginava. Os preços estão caindo mais devagar. Então, você tem, de fato, uma mudança, até estrutural. Esse pós-pandemia não está muito claro o que é ainda o efeito da pandemia e o que é coisa que veio para ficar. Então, eu...